Então o Copywriting é uma técnica, uma estratégia de sobrevivência mesmo, porque se você não consegue se comunicar bem, se você não consegue ser persuasivo, se você não consegue organizar suas ideias, organizar seus argumentos e apresentar isso de uma forma legal para as pessoas, de uma forma que elas entendam e tomem a ação que você deseja, você não vai conseguir crescer profissionalmente, você vai ter dificuldades no seu campo pessoal também, até mesmo no campo acadêmico, apresentar um trabalho, ganhar discussões, enfim, tudo envolve Copy, tudo que envolve comunicação, que envolve algum tipo, por exemplo, vídeo, envolve Copy também.